E aí quem for chegando vai acompanhando aí a sala. Bom, primeiramente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma sala WCD Board Talks no Clubhouse. A WCD Women Corporate Directors é uma fundação global que teve origem nos Estados Unidos, hoje já presente em inúmeros países, atuante aqui no Brasil já há 11 anos. E atualmente reunimos mais de 271 associadas, entre conselheiras de administração e CEOs. Queria agradecer especialmente a presença da Leila Lória e da Inês Souza, aqui nessa sala hoje, co-chairs da WCD junto comigo, e a Mayra Stachuk, que gentilmente grava essa sala para que ela seja depois disponibilizada no canal do YouTube da WCD no Brasil. Então, quem quiser, corre lá depois e pode ouvir novamente essa sala ou alguma das anteriores que nós já realizamos, estão todas gravadas e disponibilizadas juntamente com os nossos eventos Spotlight, que nós realizamos mensalmente também via Zoom e YouTube, então as lives anteriores estão lá disponíveis também. Agradecer aqui todas as nossas associadas e convidados demais que entraram aqui para nos ouvir sobre esse tema e super interessante, que são os conselhos do futuro. E, obviamente, agradecer os nossos speakers de hoje, a Débora Wright, Ricardo Lamenza, Fátima Raimondi, Elisângela Almeida, Gabriela Baumgart e Tami Marcato. Eu vou apresentar cada um deles aqui conforme eu for fazendo as perguntas. Então, seguindo aqui o nosso formato já tradicional, eu tenho uma pergunta aqui previamente preparada para cada um, para a gente cobrir diferentes aspectos desse tema. E aí cada um tem entre cinco e sete minutos para comentar. Um dos nossos palestrantes em uma sala recente me mandou uma mensagem depois falando que essa sala é um blockchain, né? Porque depois que a pessoa responde, ela não volta mais. Então, falou, está falado e é como o blockchain. Está lá registrado e não tem como voltar. Mas brincadeiras à parte, se sobrar um tempinho no final e alguém ainda quiser falar alguma coisa ou fazer um complemento ou uma pergunta, a gente abre aqui, vocês podem abrir o microfone, mas costuma ser bem justinho aqui para o tempo que a gente tem para a gente terminar a nossa sala às 19 horas, né? Uma sala de 60 minutos de duração. Bom, queria falar um pouquinho sobre a inspiração do tema da nossa sala. O IBGC vai realizar nos dias 29 e 30 de junho o encontro de conselheiros, cujo tema será Conselhos do Futuro. Eu fui convidada para participar do time de curadoria de conteúdo desse evento e aí tive a oportunidade de conhecer o Ricardo Lamenza, eu não conhecia antes, e também discutir um pouco sobre a expiração e muito rapidamente conhecer a atuação dessa comissão, que é incrível. A Fátima Raimonde, que está aqui, também faz parte da comissão. E a Adriana, que foi nossa palestrante aqui na última sala, a Adriana Adler está aqui na sala também, também é uma das participantes, então tem bastante gente legal participando. Então a minha primeira pergunta vai ser para o Ricardo e ele vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, tá? Bom, então vamos lá, começando com o Ricardo. O Ricardo Lamenza é formado em administração de empresas pelo Instituto Mackenzie com MBA em Marketing e extensão executiva na Duke University. 36 anos de experiência como executivo de multinacional alemã de eletroeletrônicos, como CFO, CEO e VP. Iniciou na área de telecom, passando também pelos negócios de healthcare, indústria, energia e planejamento estratégico. Além da participação em diversos projetos de M&A e reestruturação de negócios dentro e fora do Brasil. Atuou como CEO na área de geração e senior VP e CEO da área de energia. Atuou na matriz da empresa na Alemanha por seis anos, na estratégia corporativa regional. Principalmente na reestruturação e reposicionamento dos negócios na filial França, Suécia, Áustria e América do Sul e foi CFO no Chile por cinco anos. Participação como conselheiro em várias associações de classe. Primeiro VP do CEA da ABINI, com o GEN, a Beólica e diretor do DINFRA da Fiesp. Membro do Comitê de Auditoria e Riscos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e do Conselho de Administração do CIE, além de conselheiro em empresas familiares. Ricardo, um super prazer ter você aqui. Espero que você se torne um grande parceiro, amigo da WCD, esteja mais perto do nosso grupo, dos nossos eventos. A Maíra já vai se incluir no nosso mailing de convidados. E queria te pedir para falar, então, um pouco sobre esse trabalho da comissão do IBGC, Conselhos do Futuro, como que surgiu, qual o objetivo, o que vocês têm discutido. Bem-vindo. Obrigado, Mariane, pelo convite. É um prazer estar aqui entre vocês. E espero motivá-las tanto quanto o nosso grupo da Comissão de Conselhos do Futuro está motivado para continuar essas discussões. Porque o futuro é uma transformação constante. Então, é importante sempre estar se atualizando e sempre estar aprendendo. E acho que esse é um grande grupo também para a gente debater esse assunto e trazer novas perspectivas, e trazer novas ideias, novas discussões. Respondendo a sua pergunta, essa comissão nasceu a questão de dois anos atrás como um subgrupo da Comissão de Conselhos de Administração, de uma inquietação que nós... e a Fátima participou desde o início conosco na formação desse subgrupo, entre outros, mas de quais eram as grandes mudanças tecnológicas que aconteceriam, quais seriam as grandes mudanças sociais, como seria o futuro no trabalho, se essa revolução industrial que a gente está passando seria longa, seria curta, viriam outras em que frequência. Então, esse foi um dos grandes motivadores que nós tivemos para começar esse grupo de trabalho. Dada a importância que o subgrupo deu ao tema e ao nível das discussões, o IBGC nos convidou para que esse subgrupo de trabalho virasse um grupo de trabalho do IBGC, saindo debaixo da Comissão de Conselhos de Administração. E assim foi feito. E um segundo passo que nós demos e que foi de extrema importância foi logo no momento seguinte que nós nos transformamos num grupo de trabalho, foi fazer um roadshow por outras comissões para trazer membros de outras comissões para esse grupo de trabalho. A gente achou desde o início que a diversidade de ideias, de competências, de experiências, de pontos de vista seria importantíssimo para a continuação desse trabalho. E assim foi feito. E um passo seguinte, depois de algumas apresentações que eu fui convidado a fazer no Conselho do IBGC, a Leila participou de todas elas, sempre com boas ideias, foi assim um convite para que esse grupo de trabalho virasse uma comissão em função dos temas que estavam sendo discutidos. Então, sim, rapidamente, esse foi o processo de como de um subgrupo de trabalho de uma comissão, nós acabamos virando uma comissão. No meio de tudo isso, a gente teve um trabalho intenso. Então, teve... Nós iniciamos com um mind map de quais seriam, principalmente, as tendências que nós enxergávamos e aí nós nos colocamos um horizonte de um pouco mais de 10 anos, até 2030, a gente não queria uma coisa muito longe. E quais seriam os impactos dessas principais tendências nos grandes temas dos conselhos, já que essas tendências tenderiam a transformar as empresas, quais seriam os impactos que teriam. Então, a ideia foi debater como toda essa transformação que eu acabei de mencionar, tanto no ambiente empresarial, tendências de mercado, tecnológicas, iriam demandar novos modelos de gestão, por consequência, novos processos, por consequência, novas lideranças e, por consequência, novos conselhos. Então, esse foi um pouco do... na linha do tempo que aconteceu. Hoje, no atual estágio, a gente fez uma lição de casa enorme, a gente se aprofundou em vários temas, escrevemos alguns artigos, mas é um tema que, como eu disse, no início é dinâmico. Então, nós já estamos em novas discussões. Então, projetos de escenarização, construir do futuro para trás, o Future Back, analisando quais são as principais forças que estão fazendo o mundo mudar e algumas novas megatendências diferentes das que nós estudamos lá no começo. E, mais recentemente também, nós juntamos essas possíveis novas tendências e novos temas com os pilares da agenda positiva do IBGE, que foram lançados no ano passado. A gente tentou fazer essa correlação. Então, para citar rapidamente quais são alguns dos temas, por exemplo, ética em inteligência artificial, ou forecast versus foresight, ou mundo híbrido, a sociedade hiperconectada, líderes exponenciais, lógico, passando por esse G, diversidade, maior atenção ao capital humano, e uma atenção especial também para empresas familiares, que a gente acha que tem uma importância muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente tentou fazer um link disso com diversidade e inclusão, ética e integridade, ambiental e social, inovação e transformação, transparência e prestação de contas, e conselho do futuro, aonde? Nos grandes impactos dos conselhos, a composição, a dinâmica, os papéis de responsabilidade, riscos e conflitos de interesse, avaliação, remuneração e reconhecimento. E tudo isso por algumas forças primárias que a gente aprendeu com uma dos palestrantes que a gente chamou, além de futurologistas, etc., que são as tecnologias exponenciais, a globalização redefinida, a geração Z, que vem com um impacto bem grande, e os impactos extremos das alterações climáticas. Então, Mariana, assim, bem rapidamente, em seis minutos, para ficar no tempo, essa foi a motivação e continua sendo dessa comissão Conselhos do Futuro. Muito bom, Ricardo. Legal. Você conseguiu resumir bem um assunto complexo e já selecionou alguns temas bastante interessantes, muito interessantes, inclusive, modéstia à parte, mas eu acho que esse encontro de conselheiros no final de junho vai ser muito bacana, acho que a gente pode dar um spoilerzinho, a gente está sugerindo uma série de palestrantes internacionais de altíssimo nível para tratar de temas bastante relevantes dentro do que a gente tem colocado aqui, e vai ainda discutir até o final da sala. fazendo aí uma propaganda, quem ainda não se inscreveu, inscreva-se, porque acho que vai ser bem bacana e Ricardo e os demais do nosso grupo têm contribuído muito. Obrigada. E um grande trabalho em equipe, que vai ser feito durante esse encontro. Com certeza. Bom, agora eu vou passar para a Fátima, que também é membro da comissão do IBGC Conselhos do Futuro, como o Ricardo falou, é associada à WCDE já há bastante tempo, acredito que a Fátima seja aí uma das nossas associadas mais antigas. Ela é graduada em Engenharia Elétrica com especialização em Telecom e pós-graduação em Gestão, atuou como CEO e conselheira em diferentes empresas no Brasil e no exterior, atualmente é consultora e empreendedora, associada do IBGC desde 2010, e colabora em comissões do Instituto desde 2012. Fátima, seja super bem-vinda, aproveita para complementar o que eventualmente o Ricardo não comentou com relação à comissão, se você quiser, mas a pergunta específica que eu tenho aqui para você é, na sua visão, o que é mais desafiador nesse processo de olhar para o futuro? E se você acha que os conselhos estão preparados para esse futuro? Obrigada. Boa noite a todos, obrigada por o convite, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Indo para a minha questão, acho que o Ricardo já falou bem sobre a comissão, mas indo para a minha questão, quais para mim os desafios do processo de olhar no futuro? eu acho que primeiro a gente tem que pensar e a gente fez isso também na comissão, olhar, pensar, debater o futuro do mundo, porque a gente acha que tem uma tendência de começar olhando para a nossa organização, para o nosso setor, mas acho que a gente tem que olhar, pensar, debater o futuro do mundo, da sociedade, e depois falar da organização, do conselho, e por quê? Porque quando a gente começa a ver os megatrends aí do comportamento da sociedade, pode ser que a gente acabe vendo e percebendo que o nosso negócio não tem um papel relevante, e eu acho que é importante a gente saber isso logo de largada. quando eu falo que eu acho que um desafio é a gente ver a variedade das perspectivas, como o Ricardo falou, eu acho que a gente tem que examinar todas as expectativas dos consumidores, dos clientes, dos colaboradores, dos investidores, e lembrando que cada um dessas perspectivas também é diversa, nós não temos só um investidor, só um consumidor, só um colaborador. Eu acho que a gente estudar e se debruçar um pouco sobre essas diferentes perspectivas nos ajuda bastante a compreender aonde nós vamos nos inserir e qual vai ser o papel das nossas empresas nessa variedade de perspectivas. Eu acho que é um desafio bem grande que a gente tem, mas que vale a pena e é fundamental. o segundo desafio que eu vejo agora no olhar para o futuro tem a ver com a tecnologia. E quando eu falo da tecnologia, não estou falando só da linguagem tecnológica ou saber qual é a tecnologia melhor que a gente vai adotar. Houve um avanço da digitalização nos últimos anos, mas o que nós vamos ver daqui para frente, já estamos vendo e vamos ver, acelerar, isso é o uso, o uso da informação, da automação, da inteligência artificial e todas essas novas tecnologias como uma parte intrínseca do nosso negócio. Ele vai ser fundamental no nosso negócio. Ele não é só mais uma mudança, uma digitalização que nós estamos fazendo no departamento da empresa ou qualquer coisa assim. não, ela vai ser parte intrínseca do nosso modelo de negócio e, portanto, nós temos que olhar essa adoção de tecnologia de uma forma um pouco mais profunda. E quando eu penso em adoção de tecnologia como desafio, eu penso como nós garantimos que entendemos e sabemos as oportunidades e riscos desses avanços. E, para mais, como nós garantimos resiliência dos processos nesta adoção. O que eu quero dizer com isso? Nós não vamos ter uma mudança, nós vamos ter diversas mudanças e todo o tempo. Então, nós não podemos permitir que cada mudança seja uma mudança, um processo traumático ou uma disrupção da nossa empresa. Então, eu acho que é importante a gente prestar atenção e estudar como nós vamos garantir essa resiliência. Eu acho que o Ricardo também veio desse setor. Eu vim de um setor que, em dez anos, nós tivemos três mudanças tecnológicas e três mudanças de modelo de negócio. Quer dizer, se eu levar três anos para fazer cada mudança, eu não consigo. Então, eu tenho que garantir que os nossos processos sejam resilientes para tornar essa adoção de novas tecnologias de forma tranquila. Depois, tem mais uma preocupação na adoção tecnológica que é como garantirmos ética e aderência ao propósito da organização quando adotamos uma nova tecnologia. Porque nós podemos começar, nós podemos decidir começar a adotar uma tecnologia com um propósito e, durante a implementação, a utilização dela, usar para outro propósito. E como é que nós vamos, os conselhos e as empresas, estarem preparadas para escrutinizar os riscos de uma falha ética, por exemplo. Então, eu acho que essa é um desafio grande de a gente pensar isso no nosso futuro. E o terceiro desafio para mim é a humildade. É o desafio da humildade. Porque, por mais que nós estejamos preparados, vai sempre haver uma disrupção ou do comportamento da sociedade ou da tecnologia que não vai estar no nosso radar. Então, precisamos estar abertos para aprender e a interagir com o desconhecido. E quanto mais ampla e diversa for essa interação, eu acho que é melhor. Eu acho que isso também foi mencionado bastante pelo Ricardo e eu acho que é super importante a gente ter a humildade de saber que isso é um caminho que a gente tem que ter e que vai ter sempre que interagir e reconhecer o desconhecimento. eu acho que é importantíssimo. Agora, se a gente está preparado, se os conselhos estão preparados, eu acho assim, os conselhos têm mudado e têm se atualizado durante esses anos e vão continuar a mudar. Se há uma diferença, eu acho que a diferença será na velocidade e quão menos traumático vai poder ser daqui para frente. O conselho, quanto mais um conselho for o motor de diversidade e inclusão nas discussões, nos debates, nas tomadas de decisão, mais preparados eles estarão para esse futuro. E eu acho que é da minha parte e da forma que a gente tem trabalhado na comissão, eu acho que isso é bem claro para a gente. Então, preparado, a gente vai ter que estar sempre pensando que nós podemos nos preparar melhor e quanto mais a gente tiver um papel de encorajar a inclusão e a abertura, mais preparado a gente vai estar. É isso que eu queria dizer para vocês. Isso aí, Fátima. Fátima. Obrigada. Adorei aqui seus comentários, achei muito interessante essa questão de olhar para o mundo, tentar projetar não o nosso negócio no futuro, mas como é que o mundo vai ser no futuro para avaliar se o nosso negócio continua sendo relevante. Achei bem interessante esse seu insight. E aí, eu não sei se eu vou dar algum spoiler, Tami, mas eu queria chamar a Tami, minha sócia na KPMG, ela é a nossa Transformation Architect, vou falar um pouquinho aqui, mas linkando um pouco com a fala da Fátima, se fala muito sobre esse exercício de Foresight, futurismo, o quanto é tentar prever o futuro e o quanto é estarmos preparados para algumas coisas que podem vir a acontecer no futuro, porque bola de cristal nós ainda não temos. A Tami participou da criação e desenvolvimento da KPMG e Distrito LIP, atualmente atua nessa área, liderando projetos focados em resolução de problemas e transformação de empresas, em paralelo auxilia a KPMG no seu próprio processo de transformação e lidera a iniciativa de Foresight da própria KPMG. Anteriormente, já havia atuado em multinacional com análise de dados para fins estratégicos num banco multinacional da parte de gestão de contas corporativas High Middle e empresas nacionais de setores emergentes com foco na jornada do consumidor. Trabalhou em uma startup em Berlim, onde desenvolveu e gerenciou uma linha de negócios, além de ter estruturado e implementado um plano de expansão com efeito de rede para uma empresa de educação online. Já empreendeu duas vezes e teve o exit de sua startup para uma empresa na Índia. Bom, seja super bem-vinda, Tami, nossa especialista em Foresight da KPMG. Conta aí para a gente o que é a metodologia Foresight e por que esse tema é relevante para os conselhos do futuro. Bem-vinda. Mari, obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar compartilhando conhecimentos e aprendizados com vocês. Difícil pegar depois do Ricardo e da Fátima, eu vou tentar complementar, acho que isso é sempre uma construção, né? A gente, indo direto na tua pergunta do que é Foresight, né? Se a gente pega estudiosos mais antigos dentro de Foresight, Foresight, ele está dentro de uma estrutura chamada de pensamento estratégico, né? Ou seja, o Foresight é essa vis... Futuros, e necessariamente sempre esse S no plural, porque como você bem disse, não tem essa bola de cristal, não tem essa singularidade, essa unidade dentro do futuro, né? Ele sempre é múltiplo. Então, o Foresight, ele traz essa capacidade de você se preparar para fazer um desenvolvimento estratégico. E daí, consequentemente, você vai fazer um planejamento estratégico. Então, ele é um ferramental, uma metodologia, é uma ciência para que a gente possa se preparar para dar essa expansão, para trazer como a Fátima trouxe esse processo. O que é o mundo lá para frente? O que são as tendências que a gente está buscando? E por isso que a gente fala muito de tendências, por isso que a gente fala muito de sinais, por isso que acaba a gente discutindo do processo da pandemia, tipo cisne negro, isso dentro do método de Foresight, ele é muito conhecido como wildcard, ou seja, uma coisa com baixa probabilidade de acontecer, mas se acontece, tem altos impactos dentro do universo que a gente está vivendo. Mas por que isso é importante para dentro dos conselhos? A parte mais tradicional que a gente entra em Foresight, eles normalmente, vocês vão identificar um cone, um funil de tempo. E a gente trabalha sempre sobre a perspectiva da projeção. Quanto maior projetado para frente, mais a boca desse cone abre, ou seja, maior a incerteza que você está fazendo, porque as variáveis que você não controla, elas são cada vez mais distantes. Então, quando a gente olha para esse processo, a gente acaba tendo, dentro, de novo, da grande escola de Foresight, quatro possibilidades. A gente tem os futuros possíveis, e aqui é quando entra muito essa parte de ficção científica, todos esses processos de grandes estudos, porque a gente está falando da possibilidade, daí tudo vira possível. Então, você está no espectro mais amplo. E daí você começa a funilar isso para o que a gente chama de futuro plausível. Ou seja, começa a ter teorias, começam a existir elementos, começam a aparecer variáveis que justificam que aquilo possa acontecer de fato. Você tem uma tese que suporta isso. Aí você entra para o provável, então você já tem mais dados, você já tem mais projeções, você começa a se indicar que aquilo está acontecendo, e dentro desse arcabouço de possibilidades, a gente entra no futuro preferível. E aqui é a grande importância para os conselhos de terem esta visão de forçar digital olhando para macro-teneces, porque somos nós que construímos esse futuro, somos nós que construímos o futuro da empresa, somos nós que indagamos, somos nós que projetamos, somos nós que criamos a oportunidade que a gente quer ver no futuro, o mundo que a gente quer construir para o futuro. E aí toda a prática de foresight permite que a gente comece a tomar ações hoje que nos aproximem do futuro que a gente quer construir. E por isso dessa visão do futuro preferível. E daí, quando a gente estava falando toda a parte do Ricardo, ele trouxe muito esse processo de visão futura e de utilização de um dos métodos também muito famosos dentro de foresight, que é a parte de backcasting. O que é isso? É você definir o que você quer lá no futuro, meu futuro preferível e eu trago ele para trás identificando quais são os elementos que precisam acontecer para que esse futuro preferível ocorra de fato. E daí você começa a atuar dali para frente. Utiliza isso estrategicamente há muitos anos. Eles têm todo um método que eles chamam de working backwards. Então, o próprio Bezos publicamente já falou várias vezes que ele constrói estratégia da Amazon sempre pensando cinco a dez anos para frente. Então, todo o efeito que sai da estratégia e todos os resultados que são gerados são coisas que eles planejaram há cinco, dez anos atrás. E daí, para complementar isso e voltando nas macro-tendências para deixar um pouco para vocês, a Fátima trouxe um elemento muito importante quando a gente está falando de foresight que é essa separação de sociedade e tecnologia. É conhecido dentro de toda a metodologia de foresight que é muito mais fácil você projetar tecnologia. Por quê? Porque você tem quase uma curva exponencial de impacto de desenvolvimento tecnológico. Então, eu consigo olhar para frente e projetar o que é possível mesmo que eu não tenha tanta certeza. Vamos pegar um exemplo aqui do Golden Age dos Estados Unidos na década de 60 que tinha os Jetsons onde você tinha por exemplo telemedicina ou ligações que você se enxergava ou até o próprio e-book. Só que em outra partida a gente tinha uma sociedade muito igual que era a década de 60. Por quê? Porque é muito difícil do ser humano projetar mudanças sociais. Então, eu gostei muito desse ponto da Fátima que nós precisamos nos colocar na própria transformação porque nós somos agentes transformadores e que estamos descrevendo o futuro e também consumindo esse processo. Então, para fechar essa passagem a grande visão dos conselhos e deixando espaço para os próximos para trazer mais macro tendências mas para mim há uma grande importância para dentro dos conselhos e está trazendo isso além de discutir e trazer essas pautas para dentro das empresas para que elas escolham os seus futuros preferíveis é porque a gente começa a lidar com os sinais do que a gente está vendo. Então, macro tendências que o Covid fortaleceu. Por exemplo, toda a tendência de sharing economy. Ou seja, a gente sabe colaborar, a gente sabe se conectar, a gente sabe trabalhar em conexão e como é que eu estou extrapolando e fazendo tudo isso. Ou toda essa mudança que a gente está vendo uma macro tendência forte de leadership crisis. Então, o que é isso? Todo esse mundo vulca, toda essa aceleração requer que os líderes sejam cada vez mais ágios e mais adaptáveis. Mas a gente não formou esses líderes há 20 anos atrás dessa forma. Então, muitas dessas temáticas que vêm dentro do Foresight estão conectadas com isso. Então, eu deixo essas provocações sem dúvida nenhuma no evento de vocês. Eu acho que vão ser discutidas. Então, eu reforço aí o convite. Excelente. A gente tem mais uns dois minutinhos. Então, eu vou fazer mais uma perguntinha, Tani, que você é sempre super incrível e deixa todo mundo de queijo caído. Sou só fã, participo do Comitê de Inovação da KPMG junto com você e aprendo muito. E queria, então, ouvir um pouco sobre a sua visão na questão do que seria, de como efetivamente a gente pode separar dentro dessa enormidade de macro tendências que acabam sendo mapeadas, aquelas que realmente fazem sentido para a nossa empresa ou para o nosso caso. Eu sei que a pergunta é complexa para pouco tempo, mas dá uma luz, porque eu acho que é um dos grandes desafios, como é que eu seleciono aquilo que realmente é importante para o meu caso. Ótima pergunta, Mari. Aqui é por isso que o Foresight ele está dentro de, dentro da cadeira de Strategic Thinking. Então, você não consegue definir o Foresight, sem você ter uma determinação de estratégia de posicionamento. É meio que paradoxo de Alice, se você não sabe para que caminho você vai, qualquer caminho serve. Então, o Foresight ele só vai conseguir fazer esse mapeamento de que macro tendência é relevante para mim uma vez que você saiba o que você está buscando. E aqui entra o grande papel do conselho. Porque existem algumas tendências, principalmente tendências sistêmicas, que você não vai operar a favor delas. Você vai ter que tomar uma decisão entre vou fazer catch-up no mercado e fazer um investimento que não vai me diferenciar, mas eu não posso tomar o custo de não fazer esse movimento no mercado e qual que são dessas tendências que eu vou extrapolar. E daí, o que acaba acontecendo? Como você está construindo o futuro preferível, é essencial lembrar que a gente está fazendo isso através de projeções. Então, a gente precisa inserir essa agilidade, essa adaptabilidade do conselho para dentro da organização para que a gente consiga aprender e sempre validar que o direcionamento daquilo que a gente estava projetando é relevante. Então, como é que eu escolho as macro tendências? Primeiro, as macro tendências que têm grande impacto sistêmico, só que têm baixa probabilidade de acontecer, eu preciso deixar no meu radar. Eu preciso ir analisando esse negócio independentemente da minha estratégia estar condicionante ela ou não. Todas as que têm sinais fortes e validam a minha estratégia, eu preciso ter um plano de como é que eu vou alavancar a partir daí. E daí, quando você começa a fazer isso, o que determina o que é essa macro tendência é a sua estratégia e como você recorta ela. O que eu vejo nas empresas é que eles querem fazer o inverso. Primeiro, eu olho a macro tendência e a partir da macro tendência eu desenho estratégico. E o que acontece é que você acaba perdendo a oportunidade de tomar uma decisão estratégica frente às macro tendências. E daí, você não vai construir o futuro preferível, você vai estar apenas lidando com toda a estrutura e de mudanças que a gente está vendo no famoso mundo VUCA. Ou seja, voltamos para o Bezos e o Backwards. Entendi. Olha para frente e vem caminhando para trás e vê onde você tromba com algumas tendências. Legal. Obrigada, Tami. Bom, agora eu vou chamar uma pessoa muito querida, não todas são, mas gente, Débora Wright, Débora Wright, uma super amiga, ativista, também associada WCD desde o dia zero, formada em administração pela FGV, atuou como executiva durante 30 anos com larga vivência na indústria de bens de consumo não duráveis, varejo, além de mídia e comunicações, ocupou posição de principal executiva por 15 anos em posição de presidência executiva em empresas como Crafts, Suchar, Foods, Que Bom, Tintas Coral, Parmalat, Amélia.com.br, o e-commerce do Grupo Pão de Açúcar, Ipsos Brasil e vice-presidente do Grupo Abril de Comunicações. Atua 20 anos em conselhos de administração, sendo 4 anos no Conselho da Escola Desgraduada de São Paulo, 2 anos no Hospital Samaritano, 6 anos no Conselho das Lojas Renner, onde foi presidente do Comitê de Sustentabilidade por 2 anos, participou por 4 anos no Conselho Construtivo da Eurofarma e desde 2017 atua no Conselho do Banco Santander do Brasil. Participa do IBGC atuando na Comissão de Estratégia e Inovação, é coautora do caderno Papel do Conselho de Administração na Inovação das Organizações, publicado em 2019, membro do Fórum Estratégico de Governança Corporativa da ANCHEM, engajada na promoção da igualdade de gênero e diversidade, eu sou testemunha e é líder do grupo de trabalho de diversidade, inclusão e equidade do IBGC. Seja super bem-vinda, estreando aqui no Clubhouse, Débora aceitou o nosso desafio. Eu queria alincar um pouco o nosso tema aí de Conselhos do Futuro e o SG, né, que é um tema que veio para ficar, traz o propósito como uma veia condutora dos negócios modernos, então queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do S nos Conselhos do Futuro. Bem-vinda, Débora. Muito obrigada, Mari, obrigada pelo convite, WCD, olha, aqui é um prazer estar aqui, esse tema é extremamente relevante, é um debate de altíssimo nível e, olha, farei o meu melhor e vamos começar, né, o papel do S nos Conselhos de Futuro. E aí eu quero começar, iniciar lembrando que o ESG é a evolução do que iniciou como responsabilidade social corporativa. Esperava-se das boas empresas que elas fossem boas cidadãs. Nos países em desenvolvimento, incluído o Brasil, muito da responsabilidade se transferiu do setor público para o setor privado, em áreas como segurança, saúde e previdência. chave para a criação de valor a longo prazo e, portanto, central no radar dos conselhos, para mim, são quatro pilares, governança, planeta, pessoas e prosperidade. O S, para mim, está ligado a esses dois, as dois últimos pilares. Comecemos com pessoas. Ao falar de pessoas, estamos falando de três áreas. primeiro, dignidade e equidade, onde se inclui a diversidade de forma bem ampla, gênero, étnico, racial, idade, geográfica, orientação sexual, PCD, etc. E também, remuneração igualitária e justa, que pode ser medida pela razão entre o primeiro nível, o nível de entrada, o piso salarial e o salário do CEO. Segundo, saúde e bem-estar das pessoas e da organização, que inclui aspectos como segurança no trabalho, acesso a seguro-saúde, cuidados com a saúde mental, por exemplo. E terceiro, re-skilling e up-skilling para o futuro. Contemplo investimento e tempo dedicado a treinamento das pessoas, preparando-as para a transição para uma economia de tecnologia e dados. Para quem se perguntar, afinal, qual a importância do capital humano? Bastará lembrar que a alavanca de valor estará cada vez mais atrelada aos ativos intangíveis. E bem, o que constitui efetivamente a gestão do capital humano? Quando a gente pensa, a própria Covid-19 colocou em foco questões importantes ligadas a isso. Mostrou a vulnerabilidade dos trabalhadores, principalmente os essenciais. A crise sanitária, essa crise de saúde, afetou diferentemente as pessoas de classes socioeconômicas diversas. Muitas funções não puderam fazer o home office. Percebeu-se que a maior resiliência das organizações está intimamente ligada a aspectos como diversidade, políticas de saúde, health, and environment, as políticas de compensação e iniciativas culturais. É importante que haja uma construção de uma cultura vencedora para atender as necessidades das pessoas. Os colaboradores são a voz da empresa. Cultura e comportamento são expressos pelas pessoas. Há que se buscar o equilíbrio e alinhamento da compensação dos executivos com a compensação dos demais trabalhadores. Endereçar os gaps que possam existir entre os ganhos do CEO, da diretoria executiva e dos demais níveis da organização. Tratamento igualitário, gente, é uma questão de negócios. Desigualdade na empresa é uma proxy para desigualdade social. Importante será entender analisar e gerir a demografia da política de compensação, porque essas são questões relevantes para clientes, para os talentos jovens e das novas gerações. Asegurar a diversidade entre colaboradores será dever fiduciário de todo o conselho, não apenas porque é a coisa correta a ser feita, mas também no mínimo porque a base de cliente é seguramente diversa. A gestão do capital humano, vamos lá, simplificando, nada mais é do que a base do contrato social entre as partes. Empresa empregadora e empregado, direitos e responsabilidades, simples assim. Mas não é responsabilidade apenas do silo de RH, e sim uma função transversal de geração de valor na empresa. competir pelos melhores talentos no mercado, gerando maior engajamento e criando maior capital de conhecimento trará vantagens competitivas. A importância da diversidade cresce, pois ela é uma próxia para a diversidade de pensamento, a diversidade cognitiva, que é o grande objetivo. A cultura corporativa se tornará cada vez mais relevante. Por quê? Porque nós estamos deixando a era do compliance e entrando na era dura. Uma cultura corporativa que valoriza a igualdade e a justiça social, para florescer, deverá estar disposta a mexer nas estruturas de poder. Questões de discriminação e assédios, na verdade, são questões de poder. A causa raiz está no poder, ok? Pois o poder tende a corromper paradoxalmente. Cuidar dos balanços de poder na organização, cuidar da composição do conselho, da diretoria executiva, a identidade e o estilo de liderança do CEO assume papel ainda mais importante para os conselhos. O ideal é que a busca por diversidade, inclusão e equidade esteja atrelada sempre à estratégia da organização e seja também vocalizada pela liderança de modo autêntico. O desafio enorme do momento é lidar com a ansiedade das pessoas. É importante mostrar empatia para com o nível de impacto que toda essa transformação e o incontrolável está causando para elas, pois são as pessoas que estão no coração da criação de valor das organizações. Treinamento e reaprendizado. Seremos todos learners, aprendizes por toda a vida. Há o desafio de como maximizar o valor das capacidades humanas em plena era de máquinas e tecnologia. Não é conhecido ainda qual o mix ideal entre sistemas e pessoas no ambiente de trabalho, certo? Então, essa seria a parte de pessoas. Vamos partir para o segundo pilar, o P de prosperidade. Prosperidade é falar de emprego e geração de riqueza, é buscar novas oportunidades, criar novas funções, controlar o ter novo de empregados, assegurar a geração de maior valor econômico, é gerir os investimentos. Prosperidade está ligada à inovação, que se traduz na oferta de melhores produtos e serviços ao mercado. E está ligada à vitalidade social e da comunidade e da empresa que seja inserida através de responsabilidade fiscal com o pagamento de impostos e taxas, por exemplo. A desigualdade social, e mais ainda no Brasil, que é uma grande tristeza, com a pandemia se acentuou. Até no acesso a imunizantes, veja a concentração do volume de vacinas nas mãos dos países mais ricos. A longo prazo, a busca da prosperidade para todos deve estar ligada, ao meu ver, ao compromisso de erradicação de pobreza. Olha, a Tami falou, interdependência e colaboração estarão nas bases dos negócios de futuro. E risco maior que a gente corre estará no que estão chamando de the great divide entre as nações, o forço aumentando entre as nações ricas e as de terceiro mundo. Propósitos de impacto social serão cada vez mais valorizados. Ao meu ver, entrando na era do human centricity, o conceito mais forte será aquele que garante que ninguém será esquecido, pois é a essência da inclusão. O verdadeiro sentimento de pertencimento ocorre quando se faz parte de uma comunidade, de uma empresa ou de um país que pratica o we will leave no one behind. Ninguém será esquecido. Relativamente fácil de se expor, mais desafiador é fazer isso tudo acontecer e tudo isso é o S para mim, Mari. Muito bom, Débora. Obrigada. Olha, isso aí tem que virar um artigo de LinkedIn, porque realmente uma aula e reflexões muito profundas, você cobriu tópicos muito importantes e colocando realmente as pessoas aí no centro de tudo, então olhar não só o negócio e a performance financeira, mas o impacto que a gente causa em todo o entorno e principalmente no ser humano e nas comunidades. Muito bom. Obrigada, Débora. Vou chamar agora a Elisângela, Elisângela Almeida, executiva de finanças, apaixonada por transformação de negócios e novas tecnologias, contadora, pós-graduada em finanças e controladoria, trabalhou na França, Malásia e Brasil nas áreas de planejamento financeiro, controladoria e projetos de multinacionais como a francesa Tecnip, americana GE Oil & Gas, japonesa Mudec, liderou as equipes de TI e finanças da automotiva Valeu Service América Latina, foi controller da Solinf Tech, uma agtech apontada em 2020 como... como perder alguma coisinha aqui na sua bio, depois você complementa ele. Hoje é CFO do grupo impresso, um dos maiores grupos de comunicação do Brasil. Viajou pelo mundo para conhecer novas culturas, amante de esportes, montanhista, fez a ascensão do Quilimanjaro, Tanzânia, em outubro de 2016, voluntária no Grupo Mulheres do Brasil, cofundadora do Conselheira 101, programa Sem Fins Lucrativos que visa aumentar a participação da mulher negra em conselhos de administração. Muito bem-vindo, Eli, prazer ter você aqui conosco. E aí a minha pergunta pra você é o que que você acha que os boards deveriam parar de fazer? Colocar no mudo aqui só pra não dar eco, pra você já... O que você acha que os boards deveriam parar de fazer ou começar a fazer nessa jornada do Conselho do Futuro? Por onde você começaria ou que sugestão você daria aí nesse percurso para os conselhos? Esliza, Angela. Bem-vindo. Olá, boa tarde. Boa noite, Mari. Obrigada, pessoal do WCD. Bom, eu já aprendi bastante aqui nesses momentos, né? Quando eu vi ou eu vi o tema Bodes do Futuro, Conselho do Futuro, eu pensei assim, que futuro? E aí foi ótimo ouvir a Tami porque ela me deu a resposta que eu precisava, né? Que, de certa forma, eu respondi pra dentro de mim de forma intuitiva. E aí, quando a Tami vem com o conceito de Foresight, vai cair muito no que eu vou falar com vocês. Bom, que conselhos eu posso dar para deixar de fazer ou fazer? No caso, eu venho para o que os conselhos devem fazer? E eu logo pensei, para o conselho olhar para o futuro, ele tem que estar mais presente. Então, chegou um momento que a gente não consegue mais entender qual é o futuro, qual é o cenário do futuro. Já fizemos várias projeções de como pode ser o futuro. Todo mundo pensa em tecnologia, pensa em mudanças, mas esse cenário ainda é incerto. Então, a única forma de, de alguma maneira, acertar nessa projeção de futuro é realmente estar presente. estar presente onde? Dentro das empresas. Então, meu conselho para os conselhos é saiam dessa posição talvez de deuses do Olimpo e entrem mais dentro da empresa, estejam mais presentes. Por quê? Primeiro, um, ele deve estar mais presente porque ele deve ser capaz de engajar de forma inteligente discussões sobre planejamento estratégico. Outra, ele precisa criar confiança para que haja realmente formação de opinião, de uma opinião de forma independente de todos os lados da organização. E outra, ele precisa trabalhar de forma colaborativa com o corpo executivo para poder atingir os objetivos. E aí, eu venho falar um pouco desse mundo aí novo. eu acho que a pandemia ensinou muitas coisas, que o futuro ele pode estar muito mais próximo e aqui também essa capacidade de modelar futuros é um, hoje para a gente, as empresas elas estavam de certa forma não preparadas para isso. Muitas empresas hoje, elas não sabem qual é o modelo de gestão para o ano que vem. Elas não sabem se vão trabalhar remoto, se vão no modelo híbrido ou vão trabalhar presencialmente. Decisões mesmo que a gente pensou que as tecnologias iam resolver vários problemas, não, a gente percebe que hoje, apesar de várias ferramentas tecnológicas, ainda há outros problemas que dá do uso dessas tecnologias. Aí você vem na questão de gestão de pessoas. E aí, as empresas estavam pensando em ganhar competitividade, competitividade, vantagem competitiva. As organizações, elas precisam de forma criativa não somente trazer essas tecnologias, mas elas precisam integrar de forma moderna esses processos, ela precisa empoderar esses colaboradores para poder levar a produtividade a nível máximo. Então, não basta somente adotar a tecnologia. Então, esse processo aí de modernização com empoderamento dos colaboradores que é a chave para essa virada. E aí, os conselheiros, eles têm um papel muito fundamental nesse processo de acelerar essa transformação digital, que já foi acelerada pela pandemia, mas ela vem também com novas, com novos temas. Então, temos que tornar mais urgentes, por exemplo, novas regulamentações porque aceleramos o uso de dados, o uso dessas ferramentas. Então, novas regulamentações, então, é um tema para poder ter a gente, principalmente o Brasil, nós agimos de forma muito reativa, primeiro a estabelece a mudança e depois a regulamentação acontece. Hoje, não, a gente tem que já criar cenários pensando nessas regulamentações de um processo que ainda está vivo, aí eu dou o exemplo do LGPD e tantas outras que podem surgir no meio caminho, talvez esse formato do LGPD ele vai ser utilizado dois, três anos, daqui a pouco mesmo o formato das informações ela pode mudar e temos que saber adaptar esse novo cenário de regulamentação também. E aí vem também outras coisas como a complexidade geopolítica. Hoje também para o futuro das empresas essa complexidade assim, a gente está falando mesmo em empresas multinacionais, a gente não sabe mais para onde vai a cadeia, a cadeia de fornecimento. Hoje, antigamente era muito polarizado, tinha China, Estados Unidos, hoje você vê que toda a cadeia de fornecimento global ela entrou em colapso porque havia a ideia de talvez um modelo único ou duplo, e hoje pensa não, não podemos mais ser somente reféns de um ou outro fornecedor mundial. E aí vem essa necessidade também de adaptação a esse novo cenário. E aí vamos pensar novo mundo, novos assentos na mesa, novas ideias. então, esse conselho ele tem que esperar o futuro, pensar no futuro? Não. Essa adaptação desse conselho para o futuro é hoje. Então, as novas ideias estão na mesa hoje. E aí, um não, o não fazer, não fazer, não colocar mais etiquetas. Havia muito sim, não, era muito binário muitas coisas, muitas labels, por exemplo, até nos cargos, os cargos hierárquicos dentro das empresas estão mudando. Você, vou dar um exemplo a gente tratando de tecnologia, né, havia o diretor de informática que virou o diretor de TI, depois ele virou o CTO e agora se fala até o diretor no C-Level de dados. A pessoa que pensa em dados, mas ele pensa dados são somente do lado tecnológico, mas o lado também da ética, a ética do uso desses dados. Então, não dá mais para poder criar etiquetas, criar modelos de gestão fixos. Então, como o conselho pode fazer isso? Estando dentro da organização, estando mais próximo para ver essas mudanças acontecerem no dia a dia, claro, não vai virar um executivo e fazer o micro-management, mas é muito importante, pelo menos nesse momento, estar muito próximo. E aí, trazendo um pouquinho desse conhecimento que a Tami trouxe do FireSight, é trazer realmente essa visão de futuro para agora, porque as decisões do futuro estão sendo tomadas agora. então, essa transformação tem que ser feita agora. Então, não adianta mais ficar pensando num futuro, num cenário que a gente não sabe mais, mas aí, trazendo também esse conhecimento que ela trouxe, eu gostei muito dessa visão aí de futuro preferível. Então, podemos realmente escolher o futuro que a empresa pode fazer hoje. É isso aí, Elisângela. Gostei também desse comentário da Tami, acho que foi bastante inspirador. Obrigada pela sua participação também, gostei muito desses seus insights e dessa reflexão do estar presente hoje e mais presentes hoje, para estarmos preparados para o futuro. Obrigada e vou passar aqui para a Paul Gart, conselheira de administração empresária com ampla experiência em varejo, governança corporativa, marketing, gestão de empresa familiar, cresceu em contato com um dos negócios, iniciou sua formação em direito pela USP em 96, pós-graduada em administração de empresas pela FGV, MBA em gestão de shopping centers pela FGV, curso em empreendedorismo na Babson e administração e administração para presidentes na UPM 45 da Harvard, possui conhecimento em SG, governança e estratégia, se certificou em 2019 como conselheira experiente e em 2020 participou da formação em ESG pelo IBGC. desde março de 2020 é conselheira de administração integrante do comitê de estratégia e inovação e sustentabilidade do grupo Baumgart, é conselheira de administração da Sociedade Brasileira de Consumo e Varejo desde 2018 e do IBGC desde 2020 onde também é professora do curso de governança para empresas familiares. Desde maio de 2021 é conselheira independente de administração e coordenadora do comitê de varejo da Track and Field é sócia da G2B assessoria empresarial desde 2017 eu vou parar por aqui Gabi porque o seu o seu o seu é tão incrível e extensa mas eu não quero roubar esse tempo aí precioso que a gente tem ainda para te ouvir então vou passar a pergunta diretamente para você bom e aí se esqueci de falar o principal associada WCD também qual que você acha que que será ou que deveria ser o perfil do conselheiro e o papel dos conselhos daqui a 10 20 anos eu ouvi a a Tami falar aí de de Amazon e eu achei que 20 anos talvez aqui eu esteja forçando demais né mas acho que que vale né essa provocação a gente tentar prever um futuro muito próximo também não é tão desafiador e acho que o exemplo da Tami de olhar o que era né imaginar um cenário futuro e você projetar o mundo dos Jetsons é bem mais emocionante então como é esse conselheiro em 2031 ou em 2041 na sua visão Gabi Oi Mari vou tentar aqui ser rápida por causa do nosso tempo obrigada audiência obrigada pelo convite é um prazer enorme estar aqui e para ser bem breve né eu acho que assim a responsabilidade do conselho Mari hoje e no futuro sempre vai ser dar o direcionamento estratégico acompanhar um pouco do desempenho monitorar a gestão ser o grande guardião a gente não falou aqui mas assim dos princípios valor do objeto social e da própria governança da companhia além de risco cultura talento inovação ser um grande apoio à gestão acho que hoje muito mais do que monitorar acompanhar ser assim devedor de resultados esse apoio tem se mostrado cada vez mais importante né do conselho para a gestão além de preservar olhar né preservação e geração de valor estratégias ESG a parte de dados cyber security LGPD o relacionamento também né do conselho da companhia com os acionistas e todos os seus stakeholders então eu não acho que isso muda muito sabe eu acho que o papel do conselho no final do dia é ser um ambiente de decisões cooperadas construídas ricas que possam tomar as maiores e melhores decisões para a companhia né para a companhia dentro desse sistema ou seja vendo todo o impacto eu acho que a Débora trouxe isso muito bem o impacto ESG dessas decisões né e entrando um pouquinho você me perguntou né quais são os skills né para essa gestão do amanhã e aí eu trago um pouquinho que eu acho que são skills necessários hoje né eu acho que esses líderes esses conselheiros eles têm que ter empatia aí eu vou entrar muito mais nos soft skills porque assim hard skills eles têm que ter para mim é um pouco default né competências técnicas são aquelas necessárias para levar a companhia de um momento de para conforme a estratégia acho que a Tami traz isso muito forte a gente tem que saber um pouco né qual é a grande estratégia quais são as dores e os desafios para então trazer os conselheiros que têm essas competências técnicas mas além das técnicas né eu tô falando de resiliência de adaptação ao novo de criatividade de saber trabalhar de forma colaborativa menos hierárquica né ter foco em solução de problemas complexos olhar sistêmico ser muito consciente no impacto né da cadeia em cadeia de suas ações e decisões estar presente gosto muito do que Elisângela traz né o futuro para mim é o presente acelerado então ter consciência se despir de vieses inconscientes né pensar no coletivo tá realmente aberto a diversidade são skills necessários para esse conselheiro que eu não vou falar que é do futuro mas para mim é mais que do presente e a gente precisa se desenvolver humanizar as relações aproveitar saber trabalhar em colegiado a gente tá fazendo agora o curso lá no IBGC de formação de conselheiros como é importante esse olhar para pessoas para sistema então é um pouco disso que eu queria trazer aqui como provocação para vocês obrigada Gabi isso foi econômica aqui para ajudar no tempo mas falou super bem eu ainda tenho muitas reflexões sobre a composição mesmo dos conselhos sabe porque eu vejo que a gente já está num processo tão acelerado de se afastar daquele modelo homogêneo de colegiado com pessoas que tenham sido CEOs com mais ou menos a mesma faixa etária a própria questão da diversidade em si de gênero e outras diversidades mas principalmente esse talvez esse olhar mais aberto para pessoas que venham de marketing que venham de RH que venham assim muita gente me pergunta eu sou jornalista você acha que eu tenho chance num conselho então assim é uma provocação que se você olhar para o passado para o modelo histórico muitas vezes você vai dizer que não mas quando você coloca isso numa perspectiva futura de como essa pessoa poderia contribuir caso a gente não tivesse preso a essas amarras dos nossos baias e do que sempre foi eu vejo muitas possibilidades a própria questão da idade de pessoas mais jovens que a gente começa a perceber pessoas jovens entrando nos conselhos também outro dia eu conversei com uma pessoa que era acadêmica ela falou eu sou super acadêmica não tenho uma experiência corporativa tenho chance então eu acho que cada vez mais as empresas vão buscar por conselhos que realmente possam trazer algo diferente sempre vai ter o tradicional o arroz com feijão que a gente tem que entregar mas talvez a grande riqueza seja exatamente fazer essas apostas e arriscar um pouquinho em habilidades em perfis que para aquele negócio faça sentido ainda que você esteja indo um pouco contra ali o passado acabei falando mais do que você aí Gabi mas acho que Mari super concordo você não tem ideia acho que uma das minhas maiores bandeiras é a diversidade só para fechar eu já entrei em conselhos onde eu não conhecia absolutamente nada do negócio e fui selecionada e aí você traz perguntas que ninguém faz você ouve o que não é dito a gente consegue principalmente empresas familiares então a gente está super alinhada com a tua fala e também aproveitar esse conhecimento nos comitês muitas vezes eu estou em conselho mas às vezes a empresa é um pouco mais reticente um pouco mais tradicional experimente traga pessoas que provoquem a organização primeiro no comitê o comitê hoje também são órgãos de assessoramento ao conselho muito importantes excelente porta de entrada para conselheiros e conselheiras enfim que tem um olhar diferente mas eu estou vendo resultados da diversidade incríveis nas organizações então acho que você precisa viver isso também isso aí bom muito obrigada querida Gabi bom agradecer aí todos que nos acompanharam lembrando que essa sala foi gravada pela Maíra amanhã acho que ela já consegue disponibilizar o link para as pessoas mas é só acessar no YouTube da WCD no Brasil e aí consegue ouvir essa sessão quem perdeu até as anteriores agradecer imensamente Ricardo, Débora, Fátima Tami, Elisângela e Gabriela por essa participação as queridas Leila e Inês aqui que nos prestigiaram e todas as nossas queridas associadas convidados conselheiras 101 que nos acompanharam hoje obrigada gente até a próxima Tchau Tchau Tchau